Olá, e seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo você terá 8 horas com um Grabovoi para perder peso, com um tom binaural θ na frequência 528 Hz, também conhecida como a frequência dos milagres. Lembre-se que tudo no universo é feito de energia, e a ressonância é uma das formas de influenciar essa energia para conseguir o que quiser. Assista esse vídeo o máximo de vezes que puder, e enquanto o assiste, sinta-se uma pessoa bonita, que adora o corpo que tem, que gosta de comer e beber só coisas saudáveis, e que gosta mais ainda dos vários elogios que está sempre recebendo por causa do corpo bonito. Quando você sente um sentimento bom, o seu coração emana ondas eletromagnéticas que também influenciam não só as células do seu corpo, mas todas as coisas à sua volta. Isso é algo já provado pela ciência. Crie o hábito de sentir-se uma pessoa bonita, uma pessoa feliz e realizada com o próprio corpo. Sinta, porque mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Quer receber mais vídeos para te ajudar a reprogramar sua mente e mudar sua vida? Então inscreva-se no canal e deixe nos comentários um tema de reprogramação que te ajudaria em sua jornada. O Sinta Positivo foi feito para ajudar as pessoas, e boa parte dos nossos vídeos são pedidos pelos próprios inscritos. Boa meditação e Sinta Positivo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou como um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar, caminhar, caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios, eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito, que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis. Oito, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. É tão bom ter esse corpo bonito, que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem com o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber a água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito, que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um. Cinco, três, quatro, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito, que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito, que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comer saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito, que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Na minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro. Dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem com o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem com o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um. Seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar o que faz bem para o meu corpo. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou motivado. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. A água é a minha bebida favorita. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu amo me exercitar. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Cinco, três, quatro, dois, um, seis, oito. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou como um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 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 Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 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 Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 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 É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 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 Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem com o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo. Ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis, por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo. Que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 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 Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só como alimentos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou um corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água, como coisas saudáveis e me exercito sempre. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro ir para a academia. Ir para a academia é o melhor momento do meu dia. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu amo me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro o corpo que eu tenho. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sempre faço escolhas saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. A água é a minha bebida favorita. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Na minha rotina só tem hábitos saudáveis. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu bebo muita água para ajudar meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Deus me criou com o corpo perfeito e com uma saúde abençoada. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, adoro beber água e adoro me exercitar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom saber que não há nada de errado com meu corpo, que ele é perfeito e saudável. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro a sensação de beber um copão de água bem gelado. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro beber água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. 5, 3, 4, 2, 1, 6, oito. 5, 4, 2, 1, 6, oito. Obrigado.